Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Nesse vídeo eu abordarei sobre os principais impactos neurológicos que até então foram descobertos e correlacionados à Covid-19. De forma histórica, de fato, as maiores causas epidêmicas, sobretudo de doenças neurológicas como, por exemplo, o vírus da poliomielite contaminaram exatamente o sistema nervoso central de grande parte da população mundial. Todavia, ao passo que a pandemia que estamos vivenciando se ampliou, notaram-se manifestações neurológicas que passaram a ser comumente relatadas e descritas pelos infectados, ampliando desse modo as preocupações de que um novo coronavírus igualmente seria capaz de danificar as células neuronais. Entretanto, alguns estudos efetuados no ano de 2020 sinalizaram uma narrativa um pouco distinta, tendo justamente os processos inflamatórios como ponto central. Sendo realmente a anosmia uma condição médica que corresponde à perda total ou parcial do fato, um dos sintomas neurológicos mais frequentes relativo ao contágio pelo coronavírus. Com base nisso, então, a comunidade científica logo cogitou a hipótese de que a infecção olfativa provocada pela covid-19 seria supostamente a grande responsável pelo comprometimento do sistema nervoso central. Contudo, de forma inesperada, pesquisas recentes sinalizam a presença de um novo coronavírus tanto em células sensoriais quanto em células neuronais do tecido epiterial ou fatídico. Mesmo assim, ainda não foi possível reconhecer o mecanismo responsável por essa invasão. Por ora, as possibilidades que não são descartadas incluem tanto a podente sanguínea quanto as vias neuronais. Verdade é que outras expressões neurológicas frequentes, como o delírio e a encefalopatia, também seriam capazes de indicar o acometimento do sistema nervoso central por infecção direta do vírus em contraste às complicações gerais da doença. Porém, dados de análises clínicas, como o aumento de proteínas e citocinas no líquido cefalo-hackidiano, inclusive neuroimagens que demonstraram o espessamento das melínges, além de micro-hemorragias, insinuam uma resposta inflamatória, sistêmica e cerebral. O resultado de algumas autópsias demonstraram também a ativação de artrócitos e da microglia e a presença de células T-citotóxicas, em especial no tronco cérebro cerebral. Juntamente com essas alterações inflamatórias, a disfunção endotelial vascular e a coagulopatia, usualmente correlacionadas à covid-19, igualmente poderiam favorecer essas manifestações neurológicas. Assim sendo, muito embora o vírus sobretudo possa se alojar dentro do cérebro, as evidências até este momento sinalizam de forma contundente que as alterações neurológicas provocadas pela infecção são, de fato, essencialmente ocasionadas por mecanismos microvasculares e inflamatórios. Mesmo diante destas evidências, inúmeras pesquisas, contudo, permanecem tentando esclarecer se o vírus seria mesmo capaz de entrar nas células cerebrais e comprometer o seu funcionamento. Até agora, verdadeiramente, o real comportamento a longo prazo do vírus ainda é desconhecido, levando à necessidade permanente do monitoramento das possíveis complicações neurológicas das vítimas dessa doença. E você, já imaginava que o novo coronavírus também poderia ocasionar problemas neurológicos? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.